A pobreza extrema na Guiné-Bissau está a levar mulheres e crianças a serem traficadas ao trabalho e ao casamento forçados e ainda a serem submetidas à exploração sexual em setores como o do turismo. A relatora especial da ONU para o Tráfico Humano recomendou o combate à impunidade como forma de travar este fenómeno na sociedade guineense. A pobreza extrema é a principal causa do tráfico de seres humanos, mulheres e crianças na Guiné-Bissau. Diz a relatora especial da ONU sobre o tráfico de seres humanos após uma visita de 11 dias ao país que a levou às regiões de Bafatá e Gabu, no leste da Guiné-Bissau. Extreme poverty, of course, but also limited access to universal, free, primary education and secondary education, gender inequality, particularly affecting girls, and impunity, limited access to justice for those who are victims of violations, segundo a relatora faltam estudos e dados estatísticos para tipificar e quantificar as vítimas, mas entre esses escalões figuram... Para estancar este fenómeno, a relatora recomendou às autoridades guineenses a reforçarem a prevenção e o sistema judicial, acionando medidas urgentes contra os infratores. Recomendou ainda o reforço de protestantes, a aprovação dos direitos dos trabalhadores dos setores de alto risco, como trabalhadores domésticos, que correm elevado risco do trabalho forçado e exploração sexual, da agricultura, da pesca, entre outros. O relatório será apresentado em Genebra. O chefe de Estado guineense disse que o país não pode ser refém de nenhum político. Durante a cerimónia de juramento da bandeira de mais de mil novos recrutas, em Kumeret, o Maru Sissoko em Baló reforçou a necessidade da independência dos militares face a influências politico-partidárias. Recrutas, juras cumprir os deveres... Mais de mil jovens recrutas, após concluírem sua formação na Escola de Instrução Militar Piaget com o Senantama, em Penarep, participaram da tradicional cerimónia de juramento da bandeira, marcando o encerramento do processo de instrução. O juramento da bandeira tem um significado especial e único no momento em que assumem o compromisso solene de defender a pátria. Enquanto soldados que estão prontos para o cumprimento da missão de defesa da soberania, significa respeitar os compromissos solenes de garantir a estabilidade do Estado de direito democrático. Na ocasião, o diretor da Escola Militar Piaget com o Senantama fez um apelo para que os novos soldados se mantenham neutros dos assuntos políticos e não cumpram ordens ilegais. A profissão das armas escolhidas por vós, livre e espontaneamente, exige de cada um o dever de isenção e da neutralidade em relação às querelas político-partidárias, o que se traduz, por um lado, na não conivência com os políticos que não se coíbem de recorrer a meios violentos para ascender ao poder, sacrificando a sacrosanta regra de alternância pacífica no poder através do voto. Por outro, na não obediência às ordens dos políticos ou superiores hierárquicos que vos conduzam à prática dos ilícitos criminais, porque o dever de obediência termina onde começa a prática do crime. A 16ª Incorporação Militar, destinada a membros da Guarda Nacional, Polícia da Ordem Pública e Proteção Civil, contou com a presença de diferentes oficiais e familiares dos novos soldados. Esse é um país que não adianta a nós tudo. Ora, o que tem que ser? Não tem que eleger interesse de país. Para poder começar a oferta ou não querer a desordem. Não, ninguém me engana para se calar. Após o juramento à bandeira e outras cerimónias tradicionais, os novos soldados, organizados em grupos, desfilaram cantando músicas de bravura e reafirmando o seu compromisso com a defesa da pátria. Bem-vindo. Arrancou às zero horas desta quinta-feira, em Cabo Verde, a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 1 de dezembro E devido a estas manifestações, por jovens revoltados com os resultados das últimas eleições gerais, a atividade na fronteira de Ressandro Garcia continua condicionada, apesar da forte presença policial e militar. Os líderes das coligações da oposição na Guiné-Bissau, Pai, Terra Arranca e Aliança Patriótica Inclusiva, foram travados pela polícia quando pretendiam entregar uma carta aberta aos representantes da comunidade internacional radicados em Bissau. A carta pretende explicar como a oposição entende estar a situação política no país. Os líderes partidários acabaram por conseguir entregar missiva à CDAO. A entrega da carta aberta acabou por ser feita por Domingos Simões Pereira e Baciru Já. A saída registrou-se momentos de tumultos onde os agentes de segurança impediram o também presidente eleito do Parlamento guiniense de prestar declarações à imprensa que acabou por acontecer já na sede do PAIGC. Não compreendemos a ideia do bloqueio que nós encontramos. Temos que repudiar esse ato. Temos que dizer de forma muito clara que o povo guiniense não vai aceitar a substituição da nossa Constituição por ordens superiores. Funcionou durante muito tempo, mas tem os dias contados. Ordens superiores vão deixar de existir na Guiné-Bissau. Vamos voltar a respeitar a Constituição da Guiné-Bissau. As duas coligações decidiram adiar as manifestações de rua. Percebemos a intenção de instrumentalizar as Forças Armadas contra este coletivo. Por isso, decidimos adiar todos os atos nos próximos dias, até ao dia 16. Mas nós vamos continuar a trabalhar. Domingos Simões Pereira apelou ao povo guiniense a defender os seus direitos e a fazer valer as suas liberdades fundamentais. A partir do dia 17, nós vamos convocar o povo guiniense a fazermos uso dos nossos direitos e liberdades para a reposição da ordem constitucional da Guiné-Bissau. Na carta aberta entregue à CDAO, as duas coligações da oposição chamam a atenção sobre o cumprimento do calendário eleitoral, o funcionamento dos órgãos da soberania e o quadro da anarquia e caos no país. Bom, que primeira notícia que vou acabar de olhar, e uma notícia realmente muito triste, é também expelir a real situação do país. Suma que vou poder notar, infelizmente, nos últimos anos, e tem constante paralisação no setor de educação, de saúde, e não se vê como meninos estudar a meio gás, e esse atual regime, infelizmente, em vez de dizer se cria condições para meninos estudar nas melhores condições, não. Infelizmente, Guiné-Bissau é o que meninos estão assinados e fumam droga. Fuma droga, consumir droga, consumir droga, aquilo é o que meninos mais assinados, de que propriamente é aprendido nas escolas. E esse que é grande tristeza. O país está difícil, nível de pobreza é muito alto, e o país cada quinta desarrasca, de maneira que pule. E o país, caos, e não tem o IES. Está totalmente destruído, e o regime continua a fazer propaganda, de esquerda para a direita, mostrar algumas ruas de Bissau, que eu consegui reparar, e está presente aqui, como se fosse ela que trabalha em todas as ruas de Guiné-Bissau, todas as estradas, cria condições nas escolas, cria condições no hospitais, aumenta o salário. Se você não está há tanto tempo, há tanto ano, não está para perder aumento de salário na Guiné-Bissau. Dizendo de último governo, salvo o erro, governo de Aristides Gomes, que tinha feito algum aumento, não fala salvo o erro, atenção. Guiné-Bissau, nunca mais ninguém ouvi papeado de aumento de salário na função pública. Quer dizer, e coisas às vezes tão tristes, que estão acontecendo no país, que em outros países, e coisas seguintes, está exigindo. Mas, de tanto que tem problemas, tanto, na política, entre políticos, que quase não está acabando de esquecer aquilo, outros assuntos, que mais é importante, não está para pegar, só, só, de baúmeros e socorro, baúmeros e baquinhos, mas, também, e que é por acaso, que não está para pegar. Porque, na verdade, tudo aquilo do resto, está a depender, só, de baquinhos governantes, de baquinhos, na verdade, e não políticos. Portanto, não miste, não miste, não tem o papel deles. Em relação à marcha, não vi, doutor Domingos, se mostrou para apropriar, mas, eu vi, uma informação, de última, de última hora, que está a falar com a marcha, que ainda tem dia 17, mas, em princípio, e de brito ainda, nesse mês, situação, não vai analisar o direito, e, pronto, e uma informação, não acreditando a quem que passa, sem ela, não pensa, de uma marcha, que ainda vai ter, no dia 17, e, não tem, não, outra data, posterior, que ainda vem anunciado, mas, que, e verdade, de uma coligações, está mesmo, super, motivado, e, está, decidido, para enfrentar, regime de uma, ou se só comembalou, a maneira, só que uma, miste, em frente deles, maneira, como uma, miste, em frente deles, assim, que eles, vai enfrentar, uma, ou se só comembalou, de aos, para diante, e, pronto, se aquilo, não vai acontecer, nunca se vê, pelo menos, o que nós estamos a ouvir, por alto, mas, é, se que há nenhuma informação, de nenhum tipo de dirigente, de, das coligações, atenção, para quem se vem falar, com a Ana, a nós, não está na passagem, de coligação, a nós, não está na passagem, de coligação, atenção, a nós, que é representante, de coligação, esse aqui, que não houve, por alto, índice da própria, de como, é estar preparado, a osso, para enfrentar, o regime, de uma, russi, só comembalo, só preparado, mas, também, bom para falar, preparado, para, vai via pacífica, e, que é preparado, para, vai, fazer, algum, para criar, algum tipo de violência, no país, não, mas, para utilizar, meios pacíficos, meios legais, que permitido, para a Constituição, e para outras leis, é, não fazia, ali, ser direito, e, é, muito importante, em Hermoso, para, não se vê, muito bem, que, que, nos últimos tempos, estão acontecendo no país, que, assaltado, tudo instituição, gestado, e, uma, russi, só comembalo, aos, que, é, não, simplesmente, está na face de Guiné-de-Saudi, que, é, que, decidir, para, fazer, aquilo, que, está, fazer, o que, que, é, decidir, para, tem, aquilo, que, tem, infelizmente, e, é, que, é, grande, mas, grande, tristeza, desse país. Por acaso, uma, já, ela, ela não esquecia o nome desse senhor, que, que, no momento, não, Daba Nawal, Daba Nawal, não, não, mas, parece, não, faz-se um discurso, aqui, aqui, Daba Nawal, por acaso, é, é, alguém assim, até, que, assim, nível de escola, né, e, maneira que está, apresentar, maneira que está, fazer, coisas, tudo, pronto, escrevi, né, sei lá, o que está, consegui, às vezes, criticá-lo, mas, o Rokubin, olha também, o Rokubin lembra-lhe como, e faz parte do regime, desse, Baúmar, o Sissokoko, do Abiyaga, não está, pronto, tenho que ficar chateado um bocadinho, mas, em geral, né, um tipo, também, que não quer ter, não quer ter nada, para comentar sobre ele. De resto, não pude só, falar com os irmãos, cada vídeo, que não publica com vocês, e, bom, vou partilhar, vou escrever comentário, vou, 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 subscrever o canal, e, que ela te ajuda, para, vou permitir outros guinezes, para conhecer o canal, e, para, eu, também, de ouvir no vídeo, e, para, eu, entender, o que está, passa na matéria. Adeus, abençoe você, abençoe guineza, um abraço, do Minénai. Amém.